O motivo é que, a baixas densidades, todos os gases se comportam de uma forma extremamente simples. É por isso que a gente está falando aqui de gás a baixa densidade. Isso foi descoberto empiricamente no século XVIII, há muito tempo atrás. Então, o termômetro a gás a baixa densidade, se você for representar, por exemplo, vamos falar aqui de um termômetro a gás com volume constante. Então, eu vou medir a pressão e a temperatura. O que eu vou ver é que vai acontecer aqui uma relação completamente linear entre essas duas quantidades. E eu não vou fazer o desenho aqui, porque vai ficar muito feio. Se eu extrapolar, isso vai dar uma linha reta, se eu extrapolar essa linha reta até alcançar a pressão zero, e se eu graduar a temperatura na escala Celsius, aquela que eu inventei fazendo o gelo fundente C0, a água e a ebulição C100, eu vou ver que essa linha vai cruzar o eixo das temperaturas no valor menos 273. Quando eu mudo a densidade do gás que está aqui dentro, esses pontos se modificam, e a inclinação se modifica também. Mas este ponto continua sendo o mesmo. A partir do momento que eu tenho densidade, tal que aquele ponto de cruzamento não se altera mais, o comportamento desse termômetro a gás é perfeitamente uniforme. Esse é o termômetro de gás ideal. Ele funciona desta forma porque o sistema termodinâmico que está dentro desse recipiente, ele obedece à lei dos gases ideais. Como eu disse, descoberta empiricamente, a lei dos gases ideais afirma que o produto pressão-volume é proporcional à temperatura quando medida na escala na qual o ponto de cruzamento é zero. Essa é chamada a escala Kelvin. Ela pode ser obtida a partir da escala Celsius, somando-se o valor Celsius ao número 273. A temperatura ambiente, a gente costuma se referir à temperatura ambiente com o número 300, 300 Kelvin. É aproximadamente isso. Quando nós não estamos no Rio de Janeiro, em janeiro. Temperatura ambiente confortável para o ser humano é 300 Kelvin. Está certo? Por enquanto, o que é a temperatura ainda está escondido. Ainda é um mistério. O que nós podemos dizer é que um sistema constituído por um gás a baixa densidade obedece a uma equação como aquela ali, se T grande for a temperatura Kelvin, definida dessa forma que eu acabei de definir aqui. Temperatura Celsius mais esse valor constante aí. Isso é o que nós sabemos por enquanto. Ao longo do semestre, nós vamos desenvolver essa intimidade com o conceito de temperatura. Só como trailer, nós vamos chegar a um conceito de temperatura que você nem imagina. Você não imagina. Eu quero que seja uma grande surpresa para você. Mas a gente tem tempo para chegar lá. Muito bem, aqui apareceram símbolos novos. Apareceu o símbolo N minúsculo. O símbolo N minúsculo vai ser usado por mim para designar o número de mols. A terminologia moderna obriga a que a gente fale mols e não moles. Realmente o número de moles ficava esquisito. O número de mols. O que é um mol? Mol é uma palavra que designa uma certa quantidade de coisas. E essa quantidade de coisas é 6,02 com 3 significativos, vezes 10 elevado a 23. Então eu posso falar de um mol de cadeiras. Não sei como se algum dia a gente vai conseguir produzir um mol de cadeira. Então um mol é isso, é uma quantidade de objetos. Um mol de hidrogênio atômico é uma palavra que designa 6, vezes 10 elevado a 23, átomos de hidrogênio e assim por diante. Essa letra R designa uma constante universal, chamada a constante dos gases perfeitos. Todo mundo sabe que o valor dela é 8,31 joules por mol Kelvin. Essas são as unidades que nós vamos usar. Nós estamos aqui em uma aula de física, não é verdade? Essa é a maneira como os físicos, como os químicos escrevem em geral a lei dos gases ideais. Os físicos gostam de escrever essa lei de uma outra maneira. Ao invés de se referir ao número de mols, nós gostamos de nos referir ao número de partículas. Eu vou usar a letra N maiúsculo para representar o número de partículas. Ora, mas todos sabem que o número de mols, N minúsculo, é o número de partículas dividido pelo número de avogado. NA é o número de avogado. O nosso 6 vezes 10 elevado a 23. Se você leva esta equação lá em cima, você vai ver que eu posso escrever a lei dos gases ideais assim. PV igual a N vezes uma nova constante vezes T, onde essa nova constante é a constante anterior, dividida pelo número de avogado. Essa nova constante tem um nome, é chamada a constante de Boltzmann. E ela vai ser onipresente no curso de termodinâmica. Ela vai aparecer muitas vezes. O valor dela, curiosamente, pode ser escrito nas unidades do sistema internacional com os mesmos algarismos da constante dos gases perfeitos. Ela vale 1,38 vezes 10 a menos 23. Qual é a unidade dela? A unidade dela é joule por Kelvin, direto. Ou seja, joule por partícula por Kelvin. Na verdade, meus caros, essa constante, ela simplesmente estabelece um número de conversão entre uma grandeza medida em Kelvin e outra medida em Joules, entre temperatura e energia. Quer dizer que temperatura tem alguma coisa a ver com energia, não é verdade? Isso está meio que ficando transparente nessa expressão que eu acabo de escrever. Se fosse possível eu definir um novo sistema de unidades, hoje, talvez eu pudesse definir um sistema de unidades no qual a constante de Boltzmann valesse 1. O pessoal de teoria de campo adora esse tipo de sistema de unidades, sistema de unidade maluca, onde as constantes da natureza todas têm valor 1. A velocidade da luz é 1, a constante de Planck é 1. Podia definir que a constante de Boltzmann é igual a 1. Se a constante de Boltzmann fosse igual a 1, nesse sistema de unidades, então, o número que mede a energia e o número que mede a temperatura seriam iguais, seriam iguais, seriam o mesmo. O que está nos mostrando que temperatura e energia têm um parentesco.